A maioria das crianças, quando é infectada pela Covid-19, apresenta sintomas muito frustros, quase nenhum. Às vezes tem só uma tossezinha, uma dorzinha de garganta, febre baixa, ou então nem apresenta nada. Mas mesmo com esses poucos sintomas, a gente já sabe que elas podem transmitir, sim, o vírus para outras crianças e para os adultos também. E por que que nesse momento isso está tão importante e as pessoas vêm falando cada vez mais e mais? Porque aqui no Brasil a gente está num período de avaliação se as aulas devem voltar ou não. E aí dentro desse contexto de volta às aulas, a gente tem duas questões importantes. Uma é dessa capacidade de transmissão aumentada nas crianças. E a outra é a síndrome inflamatória multissistêmica, que em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, esses casos vêm sendo reportados. O que que é essa síndrome? É grave? Não é? Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que que é essa síndrome inflamatória multissistêmica das crianças? Isso primeiro aconteceu um pouquinho talvez lá na China e depois no... No... Ai, está indo. No Lutão, na Rússia... Não, calma. E depois na Inglaterra e em vários países da Europa, inclusive aqui no Brasil, essa síndrome já era conhecida em alguns casos de infecções virais. Então, a criança tem uma infecção viral e no caso aqui, como a gente está em pandemia de coronavírus, isso foi observado também. Ela tem essa infecção que é muito frustra, quase não dá alteração. Às vezes a mãe nem se liga que o filho ficou doente. Mas, algumas semanas depois, a criança volta a ter um febrão danado, que dura aí 4, 5 dias de febre, que não abaixa com nada. Ela começa a apresentar manchas no corpo, linfonodos aumentados. E aí, o principal disso tudo é que vem as alterações no coração, que são muito graves. As artérias do coração ficam inflamadas. Isso que a gente chama de vasculite. E, principalmente, as artérias coronárias, que elas podem sofrer umas dilatações que a gente chama de aneurisma. E aí, a criança entra em choque. O que é o choque? É quando a pressão fica muito baixa, precisa ir para o CTI, precisa de vários remédios importantes. Doutora, o que é? Frustra? Frustra é quando não aparece. Frustrado, é isso? Não, não é frustrado. É quando realmente não aparece. É o que a gente chama de óligosintomática. Quando os sintomas são muito pouquinhos, você quase não percebe. Outros sintomas que podem estar presentes nessa síndrome é náuseas e vômitos. Além das manchas pelo corpo, tem muita conjuntivite. As articulações podem doer. Então, é um quadro muito, muito grave. E aí, vocês vão me perguntar, nossa, mas isso é super comum? Não, não é comum. A gente acha que... Não acha nada. 30%? Não, 30% é muito. É menos de 1%. Assim, realmente, são poucos casos. Mas o que acontece? Quanto mais infecções pelo coronavírus em criança a gente tiver, maior vai ser a chance de ter essa síndrome. E aí, as mães ficam desesperadas me perguntando, nossa, o que eu posso fazer para prevenir isso? A gente acredita que deva ter uma causa genética, no fundo, para as crianças que evoluam. Mas a gente ainda não sabe exatamente o mecanismo. Então, para prevenir isso, o que é? É realmente não deixar que seu filho se exponha a alguém que esteja contaminado com o coronavírus. Passear com a criança no parque, na pracinha, encontrar um monte de outras crianças sem máscara. Pois é. Andar com o carrinho fora, o pai está com máscara, mas a criança não está. É, o Marcelo está empolgado hoje, querendo aparecer aqui, né? Mas é justamente isso, porque a gente vê isso acontecendo. Claro que as crianças ficam agoniadas em casa e tudo, e aí muitos pais acham que, ah, não, vai um pouquinho lá no parquinho e não tem problema. Mas o fato é que a gente não consegue controlar as crianças, é muito difícil. E aí, bota a mão nas coisas, bota a mão na boca. A criança tem mania de lamber tudo e agarra um amiguinho. Então, realmente, isso pode acontecer. Não, depois que a infecção acontece, não tem nada que a gente possa fazer para prevenir essa síndrome inflamatória. Mas que bom que isso ainda é muito, muito raro. E dentro desses fatores todos, mais uma vez, as opiniões são muito divergentes em relação à volta às aulas. Uns querem que sim, outros não querem. E aí eu vou deixar aqui a minha opinião baseada em tudo que eu estudo, em tudo que a gente vê. Não tem certo e não tem errado. Apesar de ser uma opinião médica, é uma opinião. E tem outros médicos que não têm essa mesma opinião, não é, doutora? É, isso mesmo. A questão toda é que a escola é muito importante. É fácil a gente dizer que não vai voltar às aulas para as crianças que estão em casa, com seus pais, que tem babá, que tem internet boa, que tem computador, que tem celular, que pode aprender à distância. Aí sim, fica muito fácil. Mas e aquelas menos favorecidas que moram nas comunidades, que não tem internet, ou que são cinco crianças para um celular, como que a gente vai dizer que essas crianças não vão estudar remotamente? Então, o governo, ele está muito preocupado em dizer se volta ou se não volta, mas eu acho que a gente devia estar preocupado de como vai voltar. Porque tem que voltar. Não vai poder ficar aí até a vacina. Não, porque a vacina vai chegar daqui a um mês. Não vai, gente. Vai demorar. E o que a gente vai fazer com essas crianças que estão na rua, já estão na rua mesmo, já estão lá vendendo bala no sinal, porque o pai e a mãe têm que trabalhar. Tem dez crianças na mesma casa. A gente vai ficar dizendo o quê? Que não, que tem que ficar em casa, que vai ficar todo mundo, que não pode aglomeração. Já está aglomerado em casa. Então, não é voltar de qualquer jeito. Mas a gente deveria estar preocupado com isso. O que vai fazer? Como é que vai ser a dinâmica dentro da sala? Como é que vai dar EPI para todo mundo? Como é que vai fornecer álcool gel? Como é que a gente vai controlar essas crianças? De novo, para quem está bem de vida, quem tem um padrão social bom, isso não é um problema. Mas isso não é a maioria da população. A maioria da população precisa sim da escola, precisa sim estudar para ter alguma chance de um futuro melhor. Enquanto a gente ficar embromando, embromando, embromando e não voltar, essas pessoas estão sem educação. E o que vai acontecer com eles daqui a cinco, dez anos? Vai ser um ano perdido, dois anos perdidos? Então, assim, de novo, isso está lá polarizado, porque um acha que é direita, que é esquerda, que pode, que não pode. Mas vamos pensar só nas crianças. O que a gente pode fazer em relação a isso? É o mais importante. Mais uma vez, isso é minha opinião. Não tem tanto embasamento técnico assim. Quer dizer, eu acho que tem mais do que a maioria das pessoas que acham, que não acham. Mas a gente estuda muito, a gente conversa muito com epidemiologistas, com infectologistas, com os pediatras. E, enfim, é isso aí que saiu. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Eu preciso de muita inscrição para a gente conseguir ajudar muita gente. E clique no sininho, que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. E deixa aqui o seu comentário. Eu respondo todo mundo. E aí, você acha que o seu filho deve voltar para a escola? Você vai mandar se abrir, se não vai? Como é que está sendo esse estudo em casa? Você já voltou a trabalhar? Isso é muito importante porque a gente consegue ajudar muita gente por aqui. Obrigada e até a próxima.